Oro Eu trago pra você Por que eu tô falando dessas builds É 150 Porque as builds permanentes do Destroyer Elas são atingidas depois Quando você tem quase 412 pontos Se eu não me engano é o máximo do nosso servidor Então Até lá A gente vai usando aqui Algumas builds provisórias E vai mostrando pra vocês o caminho De como pensar As builds Eu uso duas configurações geralmente Uma configuração é pra Chaos Dungeon, né? É uma build mais focada Em bater em Minion pequeno Que eles chamam de Normal e Lesser Inclusive tem algumas propriedades Aqui, por exemplo, Law of the Jungle Que dá mais dano em Lesser And Normal Foes, né? E você tem uma build que é mais Focada pra Guardião, pra boss De Abyss Dungeon, pra Abyss Raid, pra Legion Raid, né? Boss Boss maiores que geralmente são referidos Como Push Immune São os bosses que não tomam Derrubada Que não são stunados E etc Tá bom? Primeiro skill que você tem que considerar Pesadamente Tá bom? Heavy Crush com no mínimo 4 pontos Beleza? Esse aqui é o seu pão com manteiga Tá? O famoso Bread and Butter em inglês É o seu arroz com feijão Uma skill de super baixo cooldown Que vai te dar um Gravity Core Pra quem não sabe como o Destroyer funciona Ele acumula esses Gravity Cores E ele também Gasta esses Gravity Cores Com as skills roxas Então o Heavy Crush vai te dar uma bolinha Beleza? Como é uma build pra Chaos Dungeon E com 7 pontos você tem aqui 100% de dano a mais Em minions menores Eu coloco 7 pontos E deixo aí Eu também considero Usar as skills Que tem melhor área E cash speed mais rápido Então eu coloco aqui O Power Shoulder Que é bem rapidinha Ele já passa batendo E stunna em área Em 360 O Gravity Impact Com 10 pontos aqui E esses tripodes Com mais O Down um pouquinho mais de dano aqui E o Will Enhancement Que é a skill que puxa Ele cria um pequeno buraco negro E puxa todo mundo pro centro Então ele vai agrupar Os seus adversários O Power Shoulder tá aqui Os tripodes dele Inclusive esse tripode aqui Que dá uma pancada em 360 E stunna Como os bichos menores Eles não são imunes A atordoamento Isso aqui é bem interessante O Jumping Smash Que quebra armadura É uma ferramenta de locomoção Vale lembrar também Que o Destroyer É a classe mais lenta do jogo Junto com o Gun Lancer Olha o dash dele Quanto que é lentão Então é ferramenta de locomoção Também dano Ferramenta de locomoção Também dano Ferramenta de locomoção Também dano São 3 skills de locomoção Que acertam Bem rapidamente Todo mundo que tá em volta E acumulam os Gravity Force Tá bom? O Jumping Smash Com esses tripodes aqui O glorioso Running Crash Com esses tripodes aqui Tá? Mais stun em área Mas é basicamente Pra você se locomover Né? Por entre a Chaos Dungeon E causar dano em área As 3 skills roxas Que eu uso E eu tô usando 5, 3 Mas você pode fazer 4, 4 Caso você queira Eu não acho necessário Que você, né? Use 4 skills roxas Você vai ver que vai sair Do cooldown Muito tranquilinho O Earth Eater Sem dúvida A melhor skill de área Do jogo Inclusive você pode usar ela Com Super Armor Se você quiser Pro PvP Né? Nessa configuração aqui Com Rock Storm Então mais dano Mais área E Rock Storm Pra fazer o melhor Gira-gira do jogo Seismic Hammer Com esses tripodes aqui Com Law of the Jungle Que dá mais dano Em Lesser Normal Foes E também com Starving Strength Que é esse Esse Shock Wave aqui, né? E esses espetos de pedra Em volta do Destroyer E pra última Você tem aí Um pouco mais de flexibilidade Você pode usar O Gravity Compression Pra trabalhar Com Com buraco negro Você pode usar O Perfect Swing Se você quiser One Man Army Funciona Mas a habilidade Que eu achei Que tem mais a ver Com o Destroyer Numa Chaos Dungeon É o Full Swing Né? Que é uma carga Bem rápida Com esses tripodes aqui Quick Prep É... Mais dano Cada vez que você Gira o martelo E o Beast's Eye Que vai girar o martelo Sete vezes E mais 125 de dano básico Então é basicamente Você acumular duas vezes E passar nessa reta Matando todo mundo Porque dá muito dano Sobre o Awakening, né? Você tem o Terra Break E o Big Bang O Terra Break Ele carrega a sua barrinha De hipergravidade Que faz com que você use O seu Z E possa dar marteladas À vontade Além de ter o surto De gravidade Que puxa todo mundo Pro meio E reúne Pra você poder martelar Pra Chaos Angel Eu acho melhor o Terra Break Sem dúvida E se você quiser usar o Big Bang Vai usar pra boss Em geral Sendo que o Big Bang Dá muito mais dano Ele te deixa Mais lento, né? Enquanto você carrega O Big Bang Você pode se mover E ele não Carrega o seu Gage De hipergravidade Então você tem esses dois Poréns, né? Inclusive pra build definitiva Se você não viu O vídeo de Destroyer Que eu postei Das builds do coreano A build que usa Gravity Training Usa também É claro O Terra Break Pra você poder Encher essa barra Com facilidade Beleza? Então essa aqui Seria a build Para Chaos Dungeon Time, os status Pra Destroyer Se revolvem aqui Predominantemente Em torno do crítico Você vai querer o crítico Pra você usar Principalmente O Rage Hammer, né? Que é a build Principal Eu tô usando O Rage Hammer Aqui Não vou falar tanto Sobre o Gravity Training Que é um pouco Mais específico Mas seria Mais ou menos A mesma coisa E o Gravity Training É mais focado Em Especialization Você precisa De um pouquinho De Swiftness Porque caso você As suas principais Push Immunity Então você vai chegar Na frente do boss Você vai bater O seu martelo Duas vezes Produzir dois Gravity Cores Você tem Weak Point Você vai destruir Parte Você tem Stagger Mid High Você não vai se derrubar E causa Isso aqui é absurdo Além do dano E aí você coloca aqui 30% A princípio De Por que eu coloquei 24 pontos sobrando aqui? Só pra colocar certinho 4, 7 danos 7 pontos e tal Mas você pode colocar mais Se você quiser Tá faltando ponto aqui Tá vendo? Tá menos 4 aqui Então eu ficaria com 9 pontos Eu colocaria um pouquinho Aqui também Isso aqui seria minha build 6 e 9 Mas não faria tanto sentido Pra vocês Estão tudo deixando bonitinho O que sobrar de ponto Vocês podem colocar em outro lugar Então recém 50 4 Heavy Crush 7 Dreadnought E a sua skill de Counter O Jumping Smash É a minha skill De escolha Pra destruir armadura Então você tem aqui 12% de armadura A menos Por 14 segundos O cooldown dela É 16 segundos Mas lembra que eu falei Que você build Um pouquinho de Swiftness Então praticamente Essa destruição de armadura Fica up O tempo inteiro Além De como eu teve falado É uma skill De mobilidade O destroyer é bem lento Precisa ficar Na cara do oponente Isso aqui vai te ajudar Pra caramba O Running Crash Inclusive É uma outra skill De mobilidade Vai te ajudar A chegar no seu alvo E ela tem um debuff Que é único Dessa classe Na verdade Outra classe também tem Eu acho que é o Scrapper Mas esse debuff aqui É único desta habilidade Running Crash Então É necessário que você use Porque Ela vai simplesmente Aumentar em 20% Todo o Stagger Que aquele boss Toma Por 6 segundos Então a barrinha roxa Embaixo do nome dele Vai correr muito mais rápido Ele vai cair Com mais facilidade E também Se tiver um Stagger Check Aquelas mecânicas Onde você precisa Quebrar o boss O mais rápido possível Você ajuda todo mundo Que estiver batendo Por 6 segundos Isso é muito roubado Você pode diminuir O custo de mana Colocar mais Attack Speed Se você quiser Eu coloquei O Decrease Damage Aqui No Running Crash Uma vez que você está Enfrentando o boss E você provavelmente Vai ficar bastante Na frente Do boss Endure Pain Não precisa nem falar Maravilhoso Interessante que você tenha A área O Taunt Que é uma skill Que era só do Gun Lancer Agora está no Berserker também E aí o Health Mentality Inclusive eu preciso mudar Isso aqui Você põe Incoming Damage 90% a menos Você pode inclusive Gritar se você estiver Longe do boss E estiver tomando uma skill Que vai te dar Uma pancada muito grande Você pode praticamente Ignorar Aquela skill E agora as skills roxas Mais uma vez o Earth Eater Só que agora você usa O Earth Rage Que é uma skill Que ela vai acumular aqui E vai dar a pancada Ao invés de fazer O gira-gira Notem que o Destroyer Tem muita skill De acumular De carregar E a gente vai falar De Engravings depois O Super Charge É uma opção Muito interessante O Perfect Swing Que está aqui Outra skill De acumular Duas barras E uma pancadona E nós temos O Seismic Hammer Que também dá Essa pancada Muito gostosa Em volta Do personagem O Seismic Hammer É o mesmo tripode Inclusive que a gente Estava usando Para a nossa Chaos Dungeon O Earth Eater A gente coloca aqui Tenacity Você vai estar na frente Do boss tomando chifrada Então você não pode ser derrubado E o Perfect Swing Você coloca aqui Weak Point Absolute Strength Inclusive com o Toll Chip Errado aqui Está falando que aumenta Em 0% o dano Mas não é Tem um aumento de dano E aqui É o carregamento rápido Beleza? Isso aqui É o pão com manteiga É o seu arroz com feijão Para fazer boss Beleza? Time um leve adendo aqui Né? A build de rage Que eu passei para vocês Eu acabei É... Ficando com 4-4 Né? 4 skills Azuis E 4 roxas E colocando o full swing Que eu tinha Recomendado Até se você quisesse trocar No lugar do 6 Weak Hammer Agora eu estou usando Ao lado dele Então eu tenho ao total aqui O Heavy Crush O Dreadnought Que é o melhor counter do jogo O Jumping Smash Que tira armadura E o Endure Pain Que dá taunt E também mitiga dano Eu tirei O Running Crash Que tem esse Target Focus Que é um buff Muito interessante Mas infelizmente A build não vai ter espaço Para ele Porque você vai acabar Tendo a necessidade De usar mais skills roxas Você gera mais escudo E você dá muito mais dano Porque as skills roxas É o que importa Né? E essas azuis aqui São tipo Muito foda Né? O Heavy Crush É a skill básica Mais útil do jogo Né? 5 segundos de cooldown Gera um core É tudo que você precisa Beleza? Um aspecto interessante Todas as skills roxas Vão gerar escudo Quando forem utilizadas Tá? E você também tem Algumas runas Chamadas Protection Inclusive tem uma runa De 12% Que você pega Completando os Ignia Tokens Lá de Punica Eu ainda não tenho Mas veja que eu coloquei Aqui Protection Em várias skills E por conta disso A gente vai falar De Engravings agora O Destroyer É uma das classes Mais tanques do jogo Você praticamente Vai ficar imune a tudo O tempo inteiro Construir escudo Com todas as suas habilidades E você Absorve muito dano Você tem uma vitalidade absurda E você tem armadura bônus Por conta disso Não existe um motivo Pra você não usar grudge Lembrando que o Destroyer É uma classe DPS Assim como o Gunlance Você não precisa Buildar ela tanque Geralmente as builds Que são feitas de tanque Elas são Miradas pra GVG Pra você fazer PVP Contra No 6 contra 6 Modo 6 contra 6 Contra outras guildas Tá? Então Geralmente evita-se O Gravity Training Inclusive é muito utilizado Pra isso O Engraving aqui De Gravity Training Porque você fica imune A todo tipo de Crowd Control Você dá slow Em todo mundo Que tá em volta Lembrando que GVG Vale usar Engraving E aí você faz Um Destroyer Muito tanque Pra você ficar justamente Deixando todo mundo Em volta Lento Não tomando CC Nenhum E ainda causando dano Tá? Mas PVP Mete um grudzão Você vai usar O famoso Brawler Master Brawler Porque as skills Do Destroyer São de bater na cabeça Então aqui você tem 25% a mais De condição de De causar dano Na cabeça Você tem praticamente Todas as skills aqui Deixa eu ver Olha lá Front Attack Front Attack Front Attack Front Attack Lembrando que Front Attack Dá 5% a mais De dano base 10% a mais De chance crítica Então você vai estar Sempre gritando E usando esse Front Attack Algumas tem Back Attack Também Mas é raro Então Master Brawler Pro Destroyer Nós temos também O Super Charge Que é Você carrega as skills 40% mais rápido Né? Ou seja Você atinge O patamar de Super Charge Toda skill que tem Carregamento Ele entra ali Em Super Charge E aí ele tem É... Olha lá O Over Charge Da skill To move 4 meters Né? Ele tá falando aqui Sobrecarrega a skill Pra andar pra frente 4 metros Ou seja Se eu pegar O Perfect Swing E bater aqui É uma coisa Se eu pegar O Perfect Swing E acumular no máximo Depois das duas barras Chegar no máximo Com duas barras Ele se move Ainda mais pra frente Antes de bater Então é o Super Charger Né? E aí Compensa por exemplo Você pensar Em tirar o Seismic Hammer Que não é uma skill De carregamento E colocar o Full Swing Que é uma skill De carregamento Então você vem aqui Você coloca 10 No Full Swing Você pode colocar Tanto o Attack Speed Ou o Quick Prep Mas o Full Swing Ele carrega bem rápido Né? Mas aí você pode selecionar Se é 30% De Outgoing Damage Que é o dano final Né? Depois de todos De todos os somatórios Esse aqui pode até Ser mais interessante Que o Scary Hammer Que aumenta o dano Dessa skill Em 10% Toda vez que você Balanga O martelo Tenacidade também Muito interessante Uma vez que você vai Estar na frente do boss Tomando chifrada Né? Então isso aí Deixo a escolha Geralmente Eu gosto da ideia De ter na cidade E aí você tem aqui Charge Duration Tá? Esse aqui transforma Em Normal Mode Você não quer Normal Mode Você quer O Full Swing Então você tem Outra skill De carregamento Isso aqui vai ficar Praticamente instantâneo Com o Super Charge E também vai causar 20% De dano a mais Acaba sendo Uma opção Caso você queira Salvo engano As skills azuis Não tem opções De carregar Mas as skills roxas São as que mais Causam dano Pra você Então você mete ali 40% a mais De velocidade E 20% a mais De dano Caso você queira Trabalhar com skills Carregáveis Então a gente vai Brincar aqui Eu até vou usar aqui O Engrave Service Pra gente brincar aqui Grudge Muito legal pra Destroyer Não precisa nem falar Vamos falar aqui Master Brawler Vamos falar de dano base Porque você vai Buildar também Crítico A gente pode pensar Em Kim Blunt Ou Apple Mas é um negócio Meio Meio Bastante fora da curva Até porque O Destroyer Tem uma característica Muito interessante Que eu já falei Com as runas ali Que é a característica De buildar escudo Um tempo inteiro Então você tem Barricade Como uma opção Aumenta o dano Aos adversários Quando você está Sob efeito de escudo E você vai estar Sob efeito de escudo O tempo inteiro Em todas Em todas as skills Acabei de checar De novo no coreano As builds De Destroyer Não usam Kim Blunt Ou Apple No lugar Eles usam Cursed Doll Então se vocês quiserem Aproveitar que o Destroyer Não toma tanto dano Assim mesmo Ele não vai precisar De se regenerar tanto E principalmente Nas brigas maiores Ele vai ter um suporte Do lado Então Cursed Doll Essa seria a build Com 4 engravings Além do engrave de classe Que é Mais popularmente O Raid Hammer Mas você pode ver Também o Gravity Train Se você quiser ver O vídeo de builds coreanas Está aí no canal É só você procurar Ogro Destroyer Builds Beleza? E eu acho que é isso Então Para dar aquela Aquela pincelada geral No Destroyer Level 50 O Destroyer recém upado Que todo mundo vai ter que upar Porque não veio passe Não veio Power Pass Então Muita gente upando na mão Muita gente upando Na Stronghold E vocês já tem Uma noção muito legal De como organizar O seu Destroyer Para o começo Do jogo Builds De Endgame Está no outro vídeo E tamo junto Qualquer dúvida Coloque nos comentários Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro A partir das 4 da tarde Até a meia noite Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti